Um mergulhador morreu este fim de semana na Bahia de São Marcos, aqui na capital, enquanto fazia a limpeza do casco de um navio. Aqui no Maranhão, a Capitania dos Portos instaurou um inquérito para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Acompanhe. A vítima foi identificada por Washington de Jesus Caldas, de 49 anos de idade. Mergulhador experiente, segundo a Capitania dos Portos, e estava acompanhado de outros dois mergulhadores. O navio está fundeado na Bahia de São Marcos. A Capitania abriu um processo para investigar o caso, mas a principal suspeita é que a vítima tenha sofrido um mau súbito. A gente fica muito chateado com isso, a gente solidariza com a família também, e a gente investiga logo, ato contínuo no recebimento da notícia, da informação ou da denúncia, a gente manda uma equipe para lá para averiguar as circunstâncias e abre um inquérito, que demora mais um tempinho para a gente investigar o que pode ter acontecido. Uma outra morte foi registrada no interior do estado, no município de Conceição do Lago Açú. Uma canoa virou. Duas pessoas estavam na embarcação, tio e sobrinho. O adulto foi socorrido. Mesma sorte, não teve a outra vítima, um adolescente de 15 anos de idade, que acabou morrendo. Os dois não estavam portando colete, que é o que a gente orienta a todo mundo, principalmente embarcações regionais, com a borda livre muito baixa. Nós orientamos a todos, sempre que vamos aos municípios fazer nossas inspeções, que nós temos 167 municípios na nossa jurisdição, nós orientamos que as pessoas portem um colete, porque isso garante ali a sobrevida da pessoa. A Capitania dos Portos é responsável por mais de 190 municípios maranhenses, que são cortados por lagos, rios e mar. O comandante da Capitania destaca que a fiscalização acontece regularmente para coibir infrações marítimas e perdas de vidas. Mas ainda há muito descumprimento por parte da população. Todo mundo porte o seu colete, similar ao que acontece com o capacete na moto também. Então é uma cultura, sair dessa cultura do risco e tornar ali a navegação mais segura também. Muito bem. E uma embarcação do tipo Biana foi apreendida na semana passada no porto da Jussara, município de Raposa, pelo Batalhão de Operações Especiais do Maranhão. Sobre esse tipo de ocorrência e como atua o batalhão, eu recebo aqui no estúdio, na hora deu, o comandante do BOPE, coronel Nilson Pereira, que vai conversar com a gente a partir de agora. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, boa tarde. Eu queria que o senhor falasse, começasse falando para a gente como é que foi esse caso aí, como é que funciona, como é que é esse procedimento para esse tipo de operação. Então, boa tarde, Hugo, a toda a sua equipe, aos nossos telespectadores. O Batalhão de Operações Especiais, ele foi criado para dar esse suporte avançado, onde a tropa territorial tem certa dificuldade. Então, nós temos policiais bem treinados, bem capacitados. A gente sabe que nessa época de contenção de gastos, o estado do Maranhão avançou bastante nos últimos anos, em especial no seu efetivo, que quase duplicou. O governo foi bem feliz nesse ponto, o que nos deu uma garantia de segurança muito boa. E a articulação que a gente tem dado apoio, vem do secretário de segurança, na questão de distribuir as informações que nós temos de inteligência, que foi esse o caso. Recebemos a informação da inteligência que o barco estaria chegando nesse porto afastado, trazendo uma certa quantidade de material, como cigarro, material proveniente de contrabando. Infelizmente, a gente não conseguiu pegar o pessoal, porque era uma região de difícil acesso, e eles devem ter visto a aproximação do nosso efetivo e conseguiu escapar. Mas o barco que estava roubado foi recuperado e devolvido para o seu dono. Então, hoje, o Batalhão de Operações Especiais, ele tem essa missão de dar esse suporte, não só em São Luís, hoje a gente ocupa também a área ali do Coroadinho, onde está tendo uma briga de facções, e a gente tem conseguido manter um controle quando a nossa tropa está lá, mas também no interior do estado. A gente participou da explosão de combate aos criminosos que explodiram, aquela região de São Bernardo, o banco, e a gente ainda continua com o pessoal na região, com a informação, recebendo informação, em especial das inteligências. Então, atua em várias frentes, justamente trabalhando com essa questão da inteligência, já com o foco pré-definido, digamos assim. Isso. A grande missão que o nosso comandante-geral passou para a gente é justamente aproveitar todas essas informações que nós temos hoje e melhorar, racionalizar esses recursos que nós temos. Então, focando principalmente nessas quadrilhas, nesses bandos organizados que tentam trazer esse pânico para a cidade, mas não vão conseguir. Então, a gente tem conseguido debelar essas quadrilhas de atuarem de forma mais contundente. Entendi. A gente começou falando do caso lá da Biana. O senhor falou que eles estavam chegando, uma área de difícil acesso, trazendo uma ampla variedade de mercadorias. Eles costumam, esses criminosos, costumam usar essas áreas aqui da ilha justamente para esse tipo de crime? Então, nós temos algumas informações nesse sentido. Inclusive, dias anteriores a essa apreensão, o próprio Centro Tático Aéreo também deu apoio a uma guarnição do 8º Batalhão na chegada desse material. Inclusive, foi apreendida uma carga de cigarro. E antes, nós tivemos uma apreensão grande também, que teve vários produtos, como o ISC, que foi noticiado na mídia. E a gente tem essa informação que eles aproveitam essas pequenas embarcações para trazer esse material ilícito e não serem observados, fugindo de rodoviária, de aeroporto ou de grandes portos. Então, a gente está monitorando isso daí. Estamos contando com o apoio da Polícia Civil, com essa parte de inteligência, da nossa própria Diretoria de Inteligência. E a gente está conseguindo chegar em alguns suspeitos, sim. O senhor falou também da atuação no combate a quadrilhas que atacam agências bancárias também no interior do Estado. Semana passada, nós tivemos, inclusive, alguns registros no interior do Estado. Como é que vocês estão acompanhando isso? Então, a gente tem recebido também, sempre faço questão de informar essas informações, bem pontuais com relação a essas quadrilhas, inclusive com fotos de suspeitos. E a gente lança a nossa equipe no terreno. Nós temos o COSAR, que é especializado em patrulha rural. E a gente tem revistado, buscado algumas fazendas, alguns informes, não só das nossas Diretorias de Inteligência, mas também de pessoas na localidade que observam pessoas suspeitas. E a gente tem até chegado em alguns pontos que eles teriam passado. E continua, é mantido ainda o cerco, e a gente tem a expectativa de logo em alguns dias ter algumas informações mais concretas que nos levam a aprender, inclusive, alguns membros da quadrilha. Entendi. Então, a participação e essa colaboração, a parceria, digamos assim, com a população é fundamental também nesse trabalho, não é? Isso. A população, na verdade, é o nosso primeiro elo de ligação que vai nos fornecer essas informações, esses dados. É importante que tenha um disco de denúncia, tenha o próprio 190 que funciona, passe essas informações detalhadas para a gente que a gente consegue dar o suporte e consegue localizar. Ainda tem um nível de trote, mas boa parte das informações que nós recebemos hoje já são informações mais fidedignas e que nos possibilita atuar de uma forma muito mais eficiente. E a nossa proposta é essa, do atual comando, de nós racionalizarmos esse recurso para que nós tenhamos, com os mesmos meios que nós temos, nós melhorarmos a nossa eficiência de trabalho. Sim. E, aliás, vale, mais uma vez, o reforço, né, gente? Trote, não dá. Só atrapalha tanto o trabalho da polícia, trabalho do Corpo de Bombeiros, trabalho do SAMU, e desvia o foco. Em vez de estar seguindo para uma ocorrência e atendendo a um caso concreto, vai para uma outra situação e acaba desviando o foco e prejudicando todo o trabalho, né? Prejudica. A gente teve sensível melhora na questão de segurança pública no Maranhão. Nós reduzimos o índice de homicídios, principalmente na região metropolitana, reduzimos vários tipos de crimes, criminais, e boa parte deles contando com o disco de denúncia. A gente sabe que ainda existem alguns delitos, mas eles são bem pontuais, ligados mais à facção e à droga, e esse tipo de crime, ele acontece de forma avelada, né? Então, a participação da população é importante, porque ali no bairro, que a pessoa tem o contato com ou observa o traficante atuando, ele pode ligar para os números do disco de denúncia ou para o 190, que vai acionar as equipes especializadas para fazer o levantamento e dar o combate adequado nessas situações. Então, a participação da população é fundamental. E a identidade é preservada, né? É, a identidade é preservada. A pessoa tem a garantia disso. Então, eu queria agradecer a sua presença, os esclarecimentos aqui, e parabenizar pelo trabalho. Seja sempre bem-vindo aqui ao Na Hora D. Disponha, estamos sempre à disposição. Ok, obrigado.